Shalom, shalom meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer a minha irmã Rose, Rose que é aqui de Itaú, na São Gonçalo, e que enviou pra mim um link lá do Instagram da pastora Priscila Coelho. Você lembra dela? Nós falamos dela aqui um tempo atrás, ela que é líder do movimento Cores, foi membro da Igreja Batista da Lagoinha e que por um tempo esteve lá cooperando com o Reino de Deus. Quem a ordenou ao Sagrado Ministério foi o pastor Márcio Valadão que acabou de jubilar e colocou o pastor André Valadão pra assumir a presidência da Igreja Batista da Lagoinha. E uma das coisas que movimentou esses dias a internet foi o discurso pelo qual o André Valadão tem sido atacado ferrenhamente pelas mídias sociais, pelos veículos de comunicação da nossa nação, dizendo que a sua palavra foi uma palavra homofóbica, uma palavra terrorista, uma palavra de ódio e tudo mais. e essa palavra foi tão confrontante, tão confrontante, que eu vou deixar o link pra vocês aqui que a Rose me enviou na descrição do vídeo e vou tentar colocar lá como o primeiro comentário da gente pra vocês poderem conhecer aí um pouco da história do que vamos falar. A pastora Priscila Coelho, na verdade, que ia falar Alcântara, Priscila Coelho, ela é uma jovem que já esteve dentro da prática homoafetiva e ela teve uma ideia, uma vez que estava na igreja, de trabalhar com as pessoas que ainda tinham dificuldade ou estavam sofrendo algum tipo de preconceito por conta da sua orientação sexual. E ela contou pro pastor Márcio Valadão que aquilo era o que Deus estava chamando e o pastor Márcio Valadão disse que para cada peixe a se pegar existe um tipo de isca e no evangelho seria a mesma coisa. Para cada tipo de alma, Deus usaria uma certa estratégia, um certo tipo de isca e aquela era a resposta de Deus para aquelas pessoas. E quando o pastor André Valadão assume agora, ela rompe com a igreja por conta do posicionamento do pastor André Valadão. Vocês vão lembrar que eu cantei uma pedra no vídeo, quando falei dela pela primeira vez, que essa história se repetiria como a história da Lana Holden, que saiu da igreja, agora o movimento cores não faz mais parte da Batista da Lagoinha, é da Priscila Coelho e ela agora está tratando e trabalhando com a galera que ela gosta, não é verdade? Aí alguém me disse assim, além da irmã Rose, ô pastor, como é que fica? Eu falei, vamos para a Bíblia. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixes, disse Paulo, afasta-te. Sabe qual é o grande problema? Que essa galera, ela se envolve com um ministério grande, ganha notoriedade, e depois eles vão trabalhar as suas ideologias loucas, fora da Bíblia, transvestidos de uma piedade que eles não têm, porque afinal de contas eles querem uma aprovação, porque lá no site da igreja, no site da igreja, tem uma entrevista com a Priscila, e ela não nega que ela ainda sente desejo por pessoas do mesmo sexo. Se você for na sua página da rede social, lá no seu Instagram, ela, a galera que vem com ela é extravagante, extravagante. E aí, eu fico até feliz, por quê? Porque, na verdade, a historicidade da igreja batista, isso eu falo da instituição, não se referindo somente à Lagoinha, mas na batista no âmbito geral, eles têm a sua tradição, eles têm a sua, o seu observar bíblico, e que algumas coisas eles não deixariam, se não fossem essas inovações dessas igrejas modernas, que ainda continuam com a placa de batista. E eu acho até maneira a atitude dela, dela querer caminhar sozinha, porque ela vai fazer o que ela quer. Acredito que muitas coisas que ela gostaria de fazer, ela ficou amarrada. E não vai demorar para ela apresentar agora alguém do seu lado, como companhia, para viver a vida. E vou dizer para vocês, vai arrastar a multidão, porque sabe falar o que o povo quer, e a gente que prega a palavra de Deus, não estamos interessados em pregar o que o povo quer. A gente precisa comunicar aquilo que Deus deseja falar com a igreja. Ou a gente é comprometido com a verdade da Bíblia, ou a gente monta um clubinho. Ou a gente monta um clubinho. O grande problema é que muitas vezes essa galerinha, ela está envolvida com gente que sabe falar, sabe controlar, trabalhar o campo das ideias, e sabe, no seu carisma, trazer pessoas para perto. E aí, ela está montando lá, agora de forma muito firme, um local para poder receber e dar continuidade ao Movimento Cores. Gente, onde tudo isso vai parar? E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Coloca lá no grupo da sua igreja esse vídeo, coloca para a pauta na Escola Bíblica Dominical, o que estão fazendo com a nossa igreja, com a igreja de Cristo? A igreja que nós participamos e que desfrutamos de comunhão e temos que sermos participativos. Será que a igreja prega esse discurso de ódio mesmo? Ou nós estamos pegando o ponto isolado para acusar a igreja de discurso de ódio? Será que a igreja ela não abriga as pessoas que são extravagantes no seu comportamento? Gente, quantas vezes nós recebemos pessoas aos milhares totalmente diferentes da gente em comportamento, jeito de vestir, até mesmo em orientação sexual? Porque a igreja é um lugar público. Na hora do culto é um lugar público. E o que importa é que nós preguemos o Evangelho. E quanto mais vidas alcançarmos, melhor. cumprimos a nossa chamada. Mas deixe aí o seu comentário. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder dar o confere na fala da Priscila Coelho que liberou lá o seu estresse, a sua angústia. Ela colocou para fora e você vai ver aí e você vai poder também dar o seu veredito. Compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos seguir juntos. Deixe o seu like. Se inscreve no canal porque daqui nós seguimos a proposta Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb arroba gmail.com Você escolhe a forma aí. Deixa Deus te usar.